Fala galera gigantes do céu no ar eu tô aqui ó câmera nova aí testar para vocês hoje eu vim aqui né no Morro Santana de Parnaíba mas nós vamos participar aí do campeonato né eu Thiago Marquinho então vim testar né minhas naves aqui fiz alguns pistas simples vou experimentar também a câmera né já fazer umas imagens novas para vocês minha pura tá só para testar mesmo os pipa de questão de rabiola de questão aí né de como eles estão respondendo porque amanhã é borracha né tudo ou nada aí nós vamos para ganhar beleza fica aí com as imagens novas da nova câmera aí ó gigantes do céu vai trazer aí no canal e é isso tamo junto já desde já se inscreve aí no canal deixa o like compartilha e beleza eu vou o charutinho charuto né charutinha pequeno esse daqui parece que é tudo igual tá fiz tudo preto tá diferencial meu aí das outras aqui não fiz corte recorte não fiz nada parece que é tudo tudo igual mas tem alguns que é menor e outros é um pouco maior e também a rabiola é diferenciada tá escolhi o charutinho para algumas particularidades dos tipos de relo que eu vou tentar fazer e aí eu vou ir para brincar mas tô brincadeira tô também indo para brincar mas levando a sério né vamos ver o que vai sair então bem importante tá testando primeiro aí né os pipas ver como como que eles reagem né e eu tô numa expectativa boa tô com uma linha boa eu peguei uma linha ali de competição especial quatro passada não vou falar se é lisa se é áspera mas é uma linha top peguei com tudo de pipas rei dos corte recorte é isso bora testar aí as nave e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu vou suave Eu vou suave Esse daqui já tá mais ligeiro Esse já tá mais rápido Esse daqui já dá pra fazer um tipo de relo Esse daqui já dá pra fazer um tipo de reloj É gigante do céu Gigante do céu Coloca aí Eu não sei como tá vocês já Eu não sei como tá Vai mandar uma pochidão de picadinha Vai 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 Daqui é maior Ah, quebrou 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 Por isso que eu te atestava L'aguento, quebrou Da la mão, da la mão, da la mão Da la mão, da la mão, da la mão 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 Da a mão, da la mão Da a mão Da la mão Da la mão Tchau, tchau. 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 Esse daqui ficou rápido também. Tchau. Salve, galera. Deu ruim um, ó. Por isso que tem que testar. Já tá começando até chover, mano. Mas não deu ruim. O resto tá nave. O que eu vou fazer? Pegar as mesmas medidas. Ficou da hora. E fazer mais um. Firmeza, é isso. Já se inscreve aí no canal e deixa um like. Tchau.